Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, estamos hoje aqui com Fortnite. E é o seguinte galera, se vocês não conhecem o jogo, eu já soltei um vídeo aí no canal, esse aqui é o segundo. Eu tô ficando viciado no jogo e melhor coisa de todas gente, tô jogando no modo solo, que é o modo mais frenético e tal, porque né, o bagulho é insano. Pera aí, para aí, antes de continuar, eu acho que eu já falei pra vocês, mas o jogo é gratuito, é só vocês rolarem aí na descrição, o primeiro link, clicar, vai aparecer uma tela como essa. Faz sua conta e me adiciona lá, fala aí nos comentários que você vê através do meu link que eu vou adicionar a você e a gente vai jogar junto e quem sabe você não aparece aqui em um vídeo, beleza? Outra coisa, pra quem não sabe o que é o conceito de Battle Royale do Fortnite, são 100 jogadores, estruturas destrutíveis, você pode construir o que é mais legal, então envolve muita agilidade. E você pode jogar em squad aí com até quatro amigos, o que é muito legal, e nessa partida a gente jogou em squad. E o melhor, a gente caiu por acaso com alguns inscritos aqui do canal e foi muito épico, então confere aí nesse vídeo, beleza? Tamo junto, valeu. Bora! E se você quer aprender a jogar bem, velho, assiste os meus vídeos pra não ser noob igual eu. Isso é um lixo total. Eu tô começando a jogar, né gente? Dá um desconto aí. Mas tô gostando bastante, bora lá. O manual. O manual. Que que é? Fala aí de novo. Ah, eu não vou falar de novo, mas sai fora. Não, eu tô falando com o outro aqui, ó. Ah, tô falando com o colheto aqui, velho. Não é que vai ser no... O mano, bora ganhar essa parada, hein, velho. Quero passar vergonha aqui, não. Tem cara aqui, tem cara aqui. Ah, sério? Não, 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 não. Tá de brinques comigo, né? Cadê, cadê, cadê? Cadê o meliante? Uh, dois baús já, velho. Nossa senhora. Já tô com duas... Ah, não, só uma. Negativo. Estamos de boa, só se divertindo, mano. Ele perguntou assim, você tá gravando? Eu falei assim, depende, né, velho. Depende do contexto, né, velho. Tô ouvindo um baú, cadê esse miserável? Essas casas americanas, eu nunca entendo isso. Nossa, velho. Que isso? Fiz igual um minguado aqui, tá ligado? Nossa, velho, que isso? Esse squad tá como, hein? Tá violento, cadê em uma casa. Eu acho que vi alguém nessa casa que tá aí, ó. Ah, fala sério. Não, se eu morrer aqui, velho. Você larga a mão, velho? Eu largo a mão, velho. Ô, velho, sério que você ouviu alguma coisa? Que agora eu tô com medo, velho. Ele é mais cagão ainda. Bauzinho, que me chamas. Cadê você? Tem um lança-granates aqui, velho. Eu preciso de uma 12, Mike. Se você me der uma 12, a gente negocia que é uma... Beleza, velho. Uma arma da boa, tá ligado? Ó, olha que eu vou jogar pra você, velho. Mas pega rápido, que o maluquinho aqui tá ligeiro. O cara tá aí, velho. Pega logo. Vai, pega, pega, pega. Gostou dessa aí, velho? Boa, rapazinho. Essa não é um presente dos deuses, velho? Essa é um presente dos deuses, hein? E aí, galera, qual é a boa aí? Qual é a boa? Qual é a boa de hoje? Qual é a boa de hoje, hein, time? Eu tô tremendo aqui, tio. Tamo aqui, velho. Tamo aqui. Bora. Não treme, não, velho. Não emociona, não. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Vai dar direitos, hein? Sai fora, velho. Olha lá, velho. Aqui, ó. Vamos dançar a coisa. Dançar assim? Então aí, time. Antes que a gente morra, velho. A gente vai morrer mesmo? Vamos morrer mesmo, né, velho? É, velho. Vamos dar uma palhaçadinha, pelo menos. Nossa, eu sou o tal do carniça, né, velho? Poxa, eu tô me sentindo assim um... Olha os caras subindo lá, velho. Um nada? Um nada, meu irmão? Um quase nada, tá ligado? Eu mesmo. Aí, alguém tem uma M16 melhorzinha do que a branca? Pra me dar? Não, eu tô com a M16 branca. Pô, mas você tem outro pra você? Eu? Ah, você falou que foi ele. Nossa, velho. Que isso? Aí sim, hein? Não, o parça aqui me deu uma azulzinha, velho. Tamo junto, folheto. Ó, nunca vou esquecer disso, mano. É um mito. É um mito. E ó, link pra Fortnite na descrição. Bora, amor. Esse squad aqui é o squad que vai dar certo, Mike. Só me escuta, velho. Tá mais limpo que pau de galinheiro, como diria o Alan, né? Nossa senhora. É, cara, vamos dar essa porra já. É, isso aí, mano. Vamos ganhar essa porra aí. Ah, 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 ah. Olha lá, ó. Ih, fechou pra lá. Nossa, a gente tá indo no caminho certinho, velho. Ah, vem pra lá, na verdade, né? Cara, pior que eu tô sem escudo nenhum. Eu não quero ser pidonte e pedir pros caras, né, velho. Já ganhei um mais ou menos, né? Tem coisa aí dentro? Aê! Eita porra! Ah, porra, velho Nossa, velho Que vacilo, hein Vacilo, né Boa, Mike, faz uma casinha Ô, aí sim, parça Foi mal, gente, olha que vergonha Que eu estou passando aqui, olha só Boa, já usa o kitzinho aí, velho Ninguém tem shield, não? Ah, eu pedi mesmo, eu ia Eu não quero ser pidonche E pedir pros caras, né, velho Vagabundo Fui com maior sede ao pote, velho Caí de cara, né, velho Estamos na fama gerada safe, Zanone Ih, galera, aqui o couro vai comer Ó, dentro do campo tem Dentro do banco É isso aí Bora ruxar, Mike Chega aí, velho Não, isso é louco, velho Onde, onde? Ali, ó Boa Eu levei tiro, eu levei tiro Vem cá, vem cá, vem cá Tem... Tem vantagem? Tenho, tenho, tenho Então usa aí, velho Ih, rapaz Usa aí, usa aí, usa aí Eu matei um ali, velho Construção no N, toma 30 no escudo Eu não escutei o que ele falou, velho Ele falou que você é muito bom, mano Mentira! Eu acho que tem gente aqui, mano Tem escudo aqui, velho Tem cara pro N Ó, tem escudo lá, velho Mas... Aonde, aonde? Dropado, dropado Atrás Atrás de você, velho Boa Boa Tá limpo, tá limpo, tá limpo Acho que tem mais, hein Tá suave, tá suave Vamos ver, vamos ver Ele falou que tá suave, velho Eu confio Foguete, foguete Foguete lá de cima, velho Cuidado, eu vou entrar na casinha aqui, ó Por favor, shield Ah, não tem shield Lascou, hein, meu amigo Mano, eu preciso... Ô, Mike, precisava pegar aquelas bandagens ali, velho Não, não dá cara não, velho Mano, onde que eles estão? Ah Vai que, né Vai que cola, né Não colou não, né Não Uh Tem um shield do bom aqui, hein, velho Vou usar aqui Uh Mano, tem a melhor que a Zui Tá, tão construindo o ESO lá, ó Tão construindo ESO? É Ah, tá Eita, tá fechando pra nós, velho Tá ficando... Os caras vão descer lá, hein, Mike Já avisei que vai dar merda isso Os caras vão descer Nossa, velho Que escadaria é essa? Toda truncada aqui, velho Tem 18 Cara, tem que ficar lá de olho nas costas Nossa, eu fechei a visão do cara ali, velho As munições nem chegam lá, velho Ih, velho, errei tudo Cara, onde estão os caras, velho? Ali no... Coordenado, coordenado Dizendo os 40 Tão ali, ó, construindo, tá vendo? Não Ah, agora eu vi, agora... Bora pra cima, Mike Bora pra cima, que tem dois deitados ali Boa, boa, boa Boa, boa Bora, bora, bora Não, a gente tá vendo esses tecos aí, velho Não sei Bora, bora, descer Mano, eu desci pra rua Eu também, eu também Tem muito tiro, velho, muito tiro Tem cara aqui dentro, velho Tem cara aqui dentro Tem cara aí Tem cara dentro Ó, em cima ali, Mike Tem dois Tem dois, tem dois Tem dois aqui dentro Tem dois aqui dentro Boa Mano, tem um guerreiro Kit médico, vou ter que usar, velho Vou ter que usar Aonde que estão, velho? Aonde que tá? Eu não sei, eu tô revivendo Ali, 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 no teto Ah, filha da mãe Eu não sei onde você tá, velho Não tô vendo, não Tô cego Ah, você tá aí atrás Pode crer, pode crer Olha ali embaixo, velho Tem um baixo No chão É, eu vi, eu vi, eu vi É isso que eu vi Eita, pô, eu caí Chute a merda, mano Não Derrubei um lá Derrubei um lá Tô revendo Tô revendo Ó a onda, onda Guys Oh, guys Eles tão aqui atrás de mim, velho Sério? Eu acho que sim Ah Ele tá aqui em cima ou embaixo, velho? Tá em cima No teto Ninguém tá me vendo aqui, velho Você vai morrer Ah, caiu O cara que travotei Eu levotei Matei um lá, matei um lá Guarda munição, velho É nóis, hein Sai, vem Tem dois aqui Sai, vem Boa time, linda Boa, meu louco Isso aí, rapaz Caraca Valeu Tamo junto Adiciona aí, galera Boa time Boa Boa, velho Adiciona aí o folheto E o outro aí, ó Galera top, hein Isso aí, gente Quem quiser jogar Link aí Na descrição E adiciona aí também, né Só adicionar, velho Só adicionar Uh Eliminações duas E três assistências E você? Eu matei três Quatro assistências Duas ressurreição Boa Bom demais, velho Esse squad aqui É o squad que vai dar certo, velho Só me escuta, velho Tchau